E aí turmada, tudo beleza? Espero que sim, hein? Hoje nós vamos falar destas plantas aqui, que embora sejam de gêneros e espécies diferentes, ambas são quebra-pedra. A planta de folhas verdes mais claras é a Philanthus tenelus. E a planta de folhas verdes mais escuras, meio arrocheadas, os talos, é a Euphorbia prostrata. As duas, embora sejam de gêneros e espécies diferentes, como já falei anteriormente, todas elas são quebra-pedra. Esse nome quebra-pedra, ao contrário do que muita gente pensa por aí? Bom, é bem diferente na realidade. Não é que a planta é capaz de quebrar a tal da pedra do rinho, estraçalhar ela e ajudar a pessoa a eliminar. Nada disso. Essas plantas, na verdade, elas têm esse nome de quebra-pedra por causa da forma como elas nascem. Nascem nos cantos dos muros, entre os pisos, em rachaduras na calçada e no cimento. Ou seja, visualmente assim é como se ela realmente quebrasse até pedras para poder nascer. Por isso esse nome, quebra-pedra. Não esqueça aí de já dar um like nesse vídeo e compartilhar com as pessoas para ajudar o nosso canal. Você sabia que, na verdade, se você já tiver com cálculos renais ou pedras nos rins, como a gente diz, não é muito recomendado você consumir o chá da quebra-pedra? Eu vou explicar melhor. Embora isso pareça realmente controvérsio, ele funciona mais ou menos assim. O chá das folhas da quebra-pedra aumenta a diurese. Ou seja, o fluxo urinário fica mais constante. E se você já tiver pedras nos rins e essas pedras forem grandes, o que pode acontecer é que essas pedras, provavelmente pelo fluxo urinário, vão se movimentar e isso vai causar em você muita dor. Então, né? No caso, se você já estiver com esse problema, é melhor visitar o médico. Mas também não posso deixar de dizer que, se no caso as pedrinhas forem pequenas, aí tudo bem. O chá com certeza vai ajudar você a eliminar através do fluxo urinário essas pedrinhas. Daí são pequenas, vão se movimentar também. Talvez cause aí um pouquinho ainda de dor. Mas sim, devido ao aumento do fluxo diurético da urina, essas pedrinhas provavelmente serão eliminadas, sim. A maioria, na verdade, das plantas medicinais, principalmente a quebra-pedra, mas praticamente todas as plantas medicinais, elas são muito mais eficientes na parte da prevenção dos problemas do que a resolução deles. Lembre-se disso. Ah, e atenção! Mulheres grávidas ou amamentando não devem consumir a quebra-pedra, por segurança, tá? E também não é muito indicado aí para crianças menores de 6 anos. Existem outras plantas melhores para as funções que a quebra-pedra cumpre. Então, pessoas aí, mulheres grávidas ou amamentando, ou crianças menores de 6 anos, não consumam a quebra-pedra. Se inscreva para mais vídeos como esse e ative o sininho de notificações. E para fazer o chá da quebra-pedra, use sempre uma colher de sopa das flores picadas da planta para cada xícara de água. E como essa é uma planta bastante eficiente, apenas uma dose por dia já é o suficiente para você. Até a próxima! Deus abençoe! E aí